Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Quero trazer para vocês uma situação que ocorreu na paróquia Coração Eucarístico em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou colocar as imagens aqui para vocês verem. Pois bem, o que ocorreu? Encerramento da Semana da Família, Cerco de Jericó e leigos com o véu neural fazendo o translado com o Santíssimo. Isso, meus irmãos, é um grande abuso litúrgico. Isso não pode ocorrer. Infelizmente, nós sofremos com uma carência catequética em muitas paróquias. Muitas vezes os leigos fazem coisas que não lhe cabem porque não têm o conhecimento de como funciona, da forma correta, de como deve ser. Então, esse vídeo é principalmente para catequizar e explicar que os mestres, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística ou leigos, nós leigos, nós não podemos, tem situações que nós não podemos fazer porque nós não temos as nossas mãos ungidas. Nós não recebemos o sacramento da ordem. Toda situação envolvendo o Santíssimo Sacramento, o ostensório, o translado, sempre deve ocorrer por padres ou diáconos. Nós, leigos, não podemos fazer. E isso não se trata de uma situação em que pode ocorrer mudanças. Isso é uma hierarquia da Igreja desde Cristo. A Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela segue essa tradição. Então, mesmo que sacerdotes peçam para que vocês façam isso, translado do Santíssimo, ou, por exemplo, na doxologia, em que o padre ergue o cálice e ali a patena com o corpo de Cristo para fazer a oração por Cristo, com Cristo e em Cristo, que muitas vezes ocorre de padres, quando não tem diácono, colocam o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística para fazer aquele momento e elevar o cálice à patena, que é o momento da doxologia. Isso não pode, meus irmãos, de forma alguma. Nós já trouxemos vídeos aqui orientando, nós já trouxemos vídeos aqui ensinando. Liturgia é algo muito sério, porque é Jesus que está presente ali no corpo, no sangue, alma e divindade na Eucaristia, então é muito sério. Nós não podemos brincar. Parece que tem algumas paróquias que a falta de dizer é tão grande, parece que estão brincando. Brincando com Cristo, brincando de ser uma igreja. E isso não tem nada a ver com a igreja sinodal, com a igreja em saída, com a igreja inclusiva. Não! Não! Porque quando se trata das espécies sagradas, quando se trata dos vasos sagrados, Quando se trata disso, nós temos que ter total respeito, nós temos que ter total cuidado e zelo. E, meus irmãos, e a verdade é que nós, leigos, nós não somos as pessoas certas para fazer esse serviço. Esse serviço não é um serviço que cabe a nós. Nós podemos ler as leituras, nós podemos cantar nas missas, nós podemos ser acólitos, ajudar no serviço do altar. Tudo isso, tudo isso o leigo pode fazer. Mas, tem coisas que só são cabíveis ao sacerdote e algumas outras são cabíveis também ao diácono. Mas, não a nós, leigos. A nós, não. Existe uma hierarquia, existe uma regrinha. Porque, se fosse assim, sabe? Se fosse tudo permitido, nós também poderíamos retirar o sacerdote ali do presbitério. Nós poderíamos nos trajar com as vestes e nós poderíamos consagrar a Eucaristia. Mas, por que um leigo não pode consagrar? Porque nós não temos o sacramento da ordem, nós não temos as nossas mãos ungidas. Mais uma vez, eu lembro aqui a história de Santa Francisca Romana, que contava, a visualização que ela teve, de alguns padres que foram para o inferno, morreram em estado de pecado, foram para o inferno, e o demônio corta as mãos, coloca numa sala separada, porque as mãos do sacerdote iluminam o inferno. Então, nós precisamos ter todo o cuidado, respeito. E, não custa ter a prudência de seguir a instrução geral do missal romano, os documentos da igreja, que nos ensinam tudo certinho. Ah, Tiago, mas nós estamos leigos e nós não sabemos. O padre pediu para que nós façamos. Então, não sabem? Nós precisamos, então, começar a estudar, sabe? Documentos litúrgicos, a introdução geral do missal romano, Sacro Santum Concilium, estudar os documentos Redemptionis Sacramentum, que orientam e norteiam a igreja com relação ao rito da missa, ao rito e o culto das coisas sagradas. Simples. Nós precisamos estudar, nós precisamos ter mais zelo. Isso também cabe a nós, leigos. Não só. Nós não estamos aqui colocando a responsabilidade só em cima dos sacerdotes, não. Nós, leigos, também temos que ter a capacidade de falar, opa, está errado. Pecado. Certa vez, um sacerdote estava, por exemplo, eu estava confessando que um sacerdote estava querendo relativizar o meu pecado. Queria falar para mim que aquele pecado não era pecado, que eu estava exagerando. Ah, para com isso, você está exagerando, isso aí não é pecado. Daí eu falei assim, essa situação, padre, tal, 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 é pecado? O que a igreja fala sobre isso? Ele falou assim, é pecado. Falei, então eu pequei, eu preciso que o senhor me dê a absolvição porque eu estou arrependido. Então é isso. Nós precisamos estudar porque não é assim. Porque o padre mandou o que a gente tem que fazer. Se o padre mandar a gente pular na ponte, nós não vamos pular porque nós vamos morrer se pular e cair lá embaixo. Então, quando se trata da liturgia, nós também temos que saber estudar, começar a estudar a introdução geral do missal romano, os documentos que norteiam toda a liturgia da igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. A CIDADE NO BRASIL